É treta, colegas, é treta! E bora pra mais um 2 em 1, 2 babadinhos só vídeo. Vamos começar com quem? Vamos começar com MC Loma, que tá causando para um... A Loma, né, gente? Eu contei aqui no canal pra vocês que ela descobriu que ela tá grávida, né? A Loma tem 18 ou 19 anos, gente, se eu não me engano. Acho que é 19. E aí ela descobriu que tá grávida e aí chocou muito a internet porque a Loma não namora, não tem um relacionamento e todo mundo começou a questionar, mas quem que é o pai desse bebê? De quem que é o filho da Loma? O que nem deveria ser questionado, né, gente? Porque assim, a vida é dela, ela é maior de idade, ela faz o que ela quiser e o que importa é que esse bebê venha com saúde e seja muito amado, né? Eu acho que essa coisa de, ai, mas precisa estar num relacionamento. Ai, mas um pai... Gente, claro que é bacana pro bebê ter pai e mãe, mas eu acho que tem tantas mães aí que são pai e mãe. A minha mãe foi pai e mãe e, assim, foi uma mãe maravilhosa, sabe? Então, eu acho que nós mulheres damos conta de muita coisa. E aí a Loma foi nos stories e desabafou justamente por causa disso, porque ela não falou quem é o pai do filho dela, né? E as pessoas tão questionando, falando... Gente, a Loma não sabe quem é o pai do filho dela. Se ela soubesse, ela falaria e tudo mais. E por ela não falar, as pessoas tão achando que ela não sabe quem é o pai. Vou jogar pra vocês o desabafo da Loma, depois a gente comenta. Joga! Eu botei uma caixinha de perguntas, né, pra poder responder lá no canal. Todas as dúvidas de vocês. E muitas perguntas é de mulher. O pior é isso, pô. Muitas mulheres perguntando, mulher, quem é o pai? Ô mulher, vai agregar o que na tua vida? É tu que vai assumir? É tu que vai pagar as despesas? Pagar leite? Pagar falda? Cuidar? Limpar o cocô? Limpar xixi? É tu? Pra tá querendo saber quem é o pai? Se eu não falei aqui, é porque eu não tô afim de falar, minha gente. Não é porque eu sou uma pessoa pública que eu tenho que falar tudo da minha vida. Não tô afim de falar quem é o pai do meu filho e pronto, não vou falar. Ai, você... Você quer saber quem é o pai? Pergunta pro teu pai. Pergunta assim, ô pai, tu fez algum filho recentemente? Se teu pai falar que não, então ele não é o pai do meu filho. Pergunta assim, ô filho, vão procurar o que fazer, só ficar na internet se fosse na vida dos outros, querendo saber a vida dos outros. Oxi, Deus me livre, eu agrego o que na vida de vocês? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Ó. Vocês ficam falando, ah, mas ela não quer falar quem é o pai, porque ela não sabe. Eu sei quem é o pai, minha gente, do meu filho. Não quero falar porque eu não tô afim de falar. Porque nem tudo que acontece na minha vida eu não venho trazer aqui. Porque eu não acho que vai agregar na vida de vocês. Vocês sabendo quem é o pai do meu filho, vocês vão fazer o quê? Me falem. A não ser que vai fuçar a vida do menino, invadir a vida do menino. Vocês vão fazer o quê, além disso? Porque se for fazer alguma coisa boa, ajudar a criar nosso filho, então pronto. Aí vai ser uma coisa ótima. Mas vocês não vão fazer isso, só vão alimentar a fofoqueira, fofoqueira que existe dentro de vocês, que é uma coisa ridícula isso. Então eu queria entender, queria entender. E vocês ficam carinho de saber quem é o pai do meu filho. Deus me livre, viu? Cada coisa. Mano, que babado rosa. Ah, colegas, eu acho que, cara, eu não sei qual é a verdade. Eu não sei se a Loma sabe quem é o pai, ou se foi algum dos ficantes dela e ela não sabe. Mas eu acho que, gente, isso não muda que ela tá gravidinha, que vem um bebê por aí e que a gente tem que ter respeito, sabe? Claro que a gente é fofoqueiro para um, a curiosidade bate. É lógico, né, gente? Eu entendo vocês, eu também sou assim. Mas se ela não quer falar, tá no direito dela, né, gente? É o que eu falei para vocês. O que importa é que o bebê venha com saúde. Então, vindo com saúde, tendo amor, sendo amado, é o que importa. O que vocês acharam aí desse desabafo da Loma, dela não querer revelar quem é o pai? Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, que eu quero muito saber. Não esquece de dar muito joinha nesse vídeo, dar muito like para mim. Eu confio em você, confio no meu time de FB Rosa. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos todos os dias nesse canal para vocês. Então, se inscreve aqui embaixo para você não perder nada. Aproveita, ativa o sininho, que toda vez que enviar vídeo para o YouTube, o YouTube te avisa. E já me segue lá no Instagram, que é um Instagram de fofoca. Aqui, ó, gente. Arroba Dripaz. E bora babado número 2 desse vídeo. Que babado. Um babado que eu estou tipo, what? Envolvendo Mari Menezes, a Mari do Prechecão, né, gente? Mari tem sido, assim, envolvida em muitas polêmicas, né, gente? Está sempre aí nos perfis de fofoca. A última polêmica dela foi aquela que eu contei para vocês, né? Daquela mulher que ela conheceu em uma viagem. E aí foi para a casa da mulher, dormindo na casa da mulher. E a mulher roubou as malas da amiga dela. E foi um caos, né, gente? Depois descobrimos que a mulher foi presa. Olha, um perigo mesmo que a Mari passou. E a Mari acabou de passar por um outro perigo, gente. Pois é. Ela foi assaltada, galera. Ela estava andando, pelo que entendi, num shopping. E um cara parou ela pedindo o celular dela. Falando, ô, dá o celular aí. Graças a Deus deu tudo certo no final, né? Assim como a história da mulher acabou dando tudo certo. Graças a Deus. Mas eu acho que a Mari correu um grande risco. Porque o cara, como eu falei para vocês, ele chegou na Mari e falou, me dá o celular aí, né? E a Mari não deu o celular. Ela não quis entregar o celular. Ela reagiu ao assalto, né, gente? Ela falou para o cara, moço, pelo amor de Deus. Isso é a minha vida, meu trabalho, meu celular. Por favor. E ela deu a sorte do cara ir embora, gente. O que a gente sabe é que, assim, 99,9% dos casos, isso não acontece. O assaltante não quer saber se você é apegado ao seu celular, se é seu trabalho, se é sua vida. Vamos parar para pensar, gente. Se a pessoa chega ao ponto de assaltar alguém, ela está para o tudo ou nada. Então, ela não está nem aí para o sentimento do outro, né, gente? Para as conquistas do outro, para nada. E, gente, eu sei que o celular é uma coisa importante, mas é uma coisa material, né? A Mari está ganhando tanto dinheiro aí, fazendo tanto publi. Não precisava, né, gente? Era melhor não ter arriscado a vida e entregue o celular. Vou jogar as histórias da Mari para vocês entenderem. Depois a gente comenta. Choga! Quero me assaltar, meu Deus. Estou tremendo. Estou tremendo, mano. Gente, eu fiquei feia assim. Pelo amor de Deus, moço. Pelo amor de Deus. É minha vida, minha vida, minha vida. Deus, meu coração. E eu não dei o celular, gente. Que louca. Não dei. Gente, eu estava na porta do shopping e aí desceu um cara de moto. E essa noite eu sonhei que eu era assaltada. Acredita? Deus me livre. E aí ele falou, passa tudo. Puxou meu cabelo. E eu não dei. Comecei a gritar que eu não ia dar. Eu falei assim, moço, pelo amor de Deus. É minha vida, gente. Mas eu estava desesperada. Acabei de comprar meu celular. Que louca. Nossa, foi livramento de Deus. Vamos ter levado um tiro. Porque eu nem sei. O cara só subiu na moto e desceu. Gente, me mijei nas calças. Meu Deus. Que desespero. Estou no Uber já, agora. Olha pra cá. Gente, agora eu só fico pensando o quanto eu sou louca. E o quanto Deus foi bom comigo. Por os caras não estarem armados. Ou se estivessem, eles não fizeram nada. O cara só puxou meu cabelo. E eu só falei. Na hora eu fiquei tão em choque que eu fiz xixi. E eu falei pro cara, eu fiz xixi, moço. Pelo amor de Deus. É a minha vida. E eu fiquei repetindo isso. E o cara foi embora. Gente. Deus foi muito bom comigo. Muito bom. Deus me livre. Nunca vai ficar moscando. Cheguei em casa, graças a Deus. Esse tipo de coisa me ataca muito. A ansiedade. E tem gente ainda falando merda pra mim. Falando que eu sou burra. Isso aqui. É óbvio que eu sei que eu errei, gente. Mas na hora eu travei. Eu não sabia o que fazer. Eu só fiquei desesperada. E eu não sabia o que fazer. Eu não sei nem o que aconteceu direito. Eu só travei. Enfim. Agora eu não quero mais falar disso. Eu vou agradecer a Deus. Foi livramento de Deus. O problema é que isso me ataca é uma de ansiedade. Vocês têm noção. Têm noção. E eu ainda sonhei com isso à tarde. A hora que eu dormi à tarde. Eita, colegas. Olha, imagina o que deu na Mari. O que ela sentiu. Realmente, gente. Ser assaltada, eu acho que é uma das piores sensações do mundo. E eu entendo a Mari. Porque, pô, você trabalhou pra comprar aquele celular. Tem todos os seus dados ali. Você não quer simplesmente entregar. Eu entendo, cara. Mas assim, não façam isso, gente. Não reajam a assalto. É muito perigoso. Você não sabe se a pessoa tá armada. O que a pessoa é capaz. Do que ela tá precisando, gente. Numa dessa, a pessoa te mata. E aí, você perde sua vida por causa de um celular, né, gente. Então, assim. Eu amo a Mari. Acho ela uma menina super do bem. Super gente boa. Mas acho que tá faltando um pouquinho de juízo. Porque é muito arriscado, gente. Assim como ela conheceu a mulher lá. E foi pra casa da mulher sem conhecer ela. Assim como ela é assaltada e não entrega o celular. São muitos riscos que ela tá correndo. E Deus me livre, gente. Uma hora acaba acontecendo uma coisa ruim. Gente, coisa material é o de menos. E o que importa realmente é a nossa vida. A nossa vida é o bem mais precioso que a gente tem. Então, Deus me livre, gente. Se alguém assaltar vocês na rua, entrega. Pedir o celular. Pedir o bolsa. Pedir carteira. O que for, gente. Entrega. Porque é doído. É sofrido. Mas essas coisas a gente conquista de volta, gente. Não arrisquem a vida de vocês. Mas eu desejo tudo de melhor pra Mari. Espero que ela fique bem. Ela falou aí que ela teve uma crise de ansiedade, né, gente. Nossa, não deve ser nada fácil passar por isso. Então, que fique tudo bem com a Mari. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês. E fui!